Estamos aqui para mais um momento, eu faço com as marcas da casa. Hoje vamos exemplificar como proceder à montagem de uma rede mosquiteira para uma janela. Materiais a utilizar, chave de fendas ou parafesoradora, luvas de proteção, um serrote de corte, a fita métrica e uma tesoura. Dentro da embalagem tem as instruções que são muito fáceis de utilização. Bastará seguir as instruções para um manuseamento correto e instalação. Nós já preparámos todo o material previamente cortado à medida certa. Inicialmente, para adquirir uma rede mosquiteira, terá que tirar a medida das suas janelas. Tanto na própria largura como na altura. Temos uma gama bastante diversificada, com várias medidas, seja para janelas ou portas. Inicialmente, começamos sempre por cortar e colocar os estoupes na parte de cima. Nunca esquecer de aplicar a mola para um bom funcionamento da mesma. Poderíamos, inicialmente, colocar logo o cordão para mais facilmente conseguirmos puxar a rede mosquiteira para baixo. O cordão é colocado na parte interior da mesma. O cordão é colocado na parte interior da mesma. Só início custar a encaixar, bastará abrir ligeiramente a abertura. Uma vez que foi recortada, ficou ligeiramente espalmada. A parte de cima da mosquiteira só entra com o cordão. Não é preciso utilizar nem parafusos nem qualquer tipo de cola. Agora sim, procedemos à colocação das escalhas laterais. Fazer um bocadinho de pressão a fim de a fita cola dupla face fixar corretamente. Fazer um bocadinho de pressão a feira. Fazer um bocadinho de pressão a feira. Fazer um bocadinho de pressão a feira. Agora sim, poderá sair de casa, deixar as suas janelas abertas, fechar a mosquiteira e sim a sua casa ficará protegida contra os insetos. Obrigado, até uma próxima! Obrigado!